Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo falando sobre as minhas decepções do ano de 2016. Antes de começar o vídeo eu tenho alguns recadinhos pra dar pra vocês. Eu não vou falar sobre a história dos livros, eu vou me focar na minha opinião, no porquê ele foi uma decepção. Outra coisa é, o livro estar aqui no vídeo de decepções não quer dizer que seja um livro ruim. Pra falar a verdade, todos os livros que estão aqui eles receberam ou 3 ou 4 estrelas. O que quer dizer que ou eu estava com a expectativa muito alta ou o livro não funcionou pra mim. Eu recomendo que vocês leiam, que vocês deem uma oportunidade, porque cada leitor tem o seu gosto e o que não funcionou pra mim pode funcionar pra você e ainda ser um livro favorito da sua vida. Então vamos lá, vou começar pelos livros que foram as minhas decepções durante o ano de 2016. A primeira decepção que eu tive foi com o conto Cicatrizes de Aço, da Victoria Aveyard. Esse conto ele é o 2,5 se não me engano, da série Rainha Vermelha. E eu gostei, mas não foi um conto que me tocou muito. Ele é narrado sob a perspectiva de uma personagem que eu não vou lembrar o nome agora, mas era uma personagem que eu tinha sim curiosidade em saber um pouco mais sobre ela. Ela é meio que a líder da revolução ali. Só que em algumas partes do livro tem descrição de missões, tem códigos. E isso me desanimou um pouco na leitura, tornou a minha leitura um pouco arrastada. Tanto é que eu demorei pra terminar esse conto. Então foi um conto que eu gostei, mas que me decepcionou porque eu estava esperando algo mais. A minha segunda decepção foi com o livro Fantástico Mistério de Feiorinha, do Pedro Bandeira. Esse livro aqui, ele é de um escritor que eu gosto muito, eu adoro o Pedro Bandeira. Um dos livros que eu mais amo na vida, que é A Marca de uma Lágrima, foi escrito por ele. Porém, eu comecei a ler esse livro com bastante expectativa, porque eu estava esperando sentir algo parecido com o que eu senti em A Marca de uma Lágrima. E isso não aconteceu. Enquanto A Marca de uma Lágrima é um pouco mais juvenil, esse daqui é um livro um pouco mais infantil. E o que eu percebi durante a leitura é que eu já não estou tanto no clima de ler certos livros infantis. E aqui, apesar da história ser muito interessante, tem bastante semelhanças com o filme, que foi um filme que eu achei interessante, que eu assisti há muitos anos. Eu não consegui me apegar tanto aos personagens, algumas coisas assim, me irritaram. E são coisas que as crianças vão gostar, mas já não me agradaram tanto. Então eu recomendo, principalmente se você for ler pra um filho seu, pra um irmãozinho seu. E eu tenho certeza que eu teria gostado muito, muito, muito desse livro se eu tivesse lido na época certa. A minha terceira decepção foi Deixa a Neve Cair, que é um livro de contos, tem três contos. E esses contos foram escritos pela Maureen Johnson, Lauren Miracle e John Green. Eu coloquei esse livro na minha lista da TBR Natalina, estava com um pezinho atrás em relação a esse livro. Eu não consegui me apegar a nenhum dos três contos. Todos os três contos giram em torno de uma nevasca, cada um vai acontecer em um ponto, mas eles vão se unir no final. Isso eu achei super interessante, eu adoro contos que se ligam no final, mas eu não gostei de algumas coisas. E os protagonistas dos contos fazem coisas que, não sei, eu não consegui me apegar a nenhum deles. Então foi um livro que me decepcionou, porque apesar de ser interessante, os contos não funcionaram pra mim. Tanto que é um livro de mais ou menos 250 páginas, e eu demorei bastante pra ler, eu acho que eu demorei uns quatro dias. Simplesmente a leitura não fluía pra mim. E a última decepção do ano são dois contos que estão presentes em O Presente do Meu Grande Amor. Esse daqui é um livro de contos de Natal, organizado pela Stephanie Perkin. O primeiro é o conto da Kelly Link, que chama A Dama e a Raposa. Ele traz uma magia bem interessante, mas ele trouxe uma protagonista que me irritou um pouco, ela tem atitudes que eu não gosto. O segundo ponto que me irritou um pouco aqui foi o fato de que praticamente a cada página, a protagonista falava o nome da família que hospeda ela. Eu acho que é a madrinha dela, não vou lembrar agora, mas ela fala o nome dessa família em todas as páginas, praticamente. E isso começou a ficar um pouco cansativo pra mim na leitura. E o último ponto que me irritou foi o seguinte, no fim eu senti que esse conto não teve lógica alguma. Eu precisava de uma explicação pro que aconteceu nesse final. Consegui aceitar o fato de que é uma coisa mágica, às vezes a mágica não tem explicação. Mas eu acho que a autora, ela tinha nas mãos dar ou não uma explicação, e ela poderia ter dado essa explicação em uma frase. Então, isso faltou pra mim e por isso eu não consegui gostar do conto. E o outro conto que eu não gostei nem um pouco, que ficou em último lugar pra mim aqui, foi o último conto, que é o conto da Lainey Taylor, que chama A Garota Que Despertou o Sonhador. De início, eu achei a história interessante, mas eu achei a narrativa da autora um pouco cansativa. Ela fez questionamentos aqui que eu acho que não cabiam em um livro que tem a ver com o Natal. Então, esses questionamentos que ela fez aqui, começaram a me deixar com o pezinho atrás durante a leitura. E no final, por mais que eu tenha entendido a história, eu fiquei me questionando por que esse conto tá aqui dentro desse livro. Eu fiquei tipo, por que esse conto tá aqui? Então, foi um conto que me decepcionou muito, 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 muito. Eu ainda pretendo ler outras coisas da Lainey Taylor, eu quero muito ler aquela série feita de fumaça e osso, mas esse conto me decepcionou muito. No mais, o livro é maravilhoso. Eu vi pessoas que gostaram muito desses contos que eu não gostei, e essa é a maior graça de O Presente do Meu Grande Amor. Cada conto é de um jeito, cada conto foi escrito por um autor, então várias pessoas podem gostar desse livro. E eu recomendo muito, muito, muito esse livro, é maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai achar pelo menos um conto que você goste aqui dentro. Agora vamos ao mangá que me decepcionou esse ano. E o mangá foi The Wedding Eve, da Rosumi. Esse mangá, ele traz várias histórias curtas. É um mangá lindo, ele tem orelhas, e ele é um josei. O que me atraiu primeiro pra ler esse mangá foi o fato de que ele é um josei. Eu nunca li um josei. Pra quem não sabe, o josei é um gênero de mangá destinado às mulheres. Eu gostei muito da capa, eu gostei da ideia da editora de trazer um mangá com orelhas, com a capa um pouco mais encorpada. O trabalho gráfico tá maravilhoso. Eu tava com muita expectativa em relação a esse mangá, então talvez isso tenha feito eu me decepcionar. Aqui a gente acompanha seis histórias, ou sete, por aí. O que eu senti lendo esse mangá? Quando eu ia me apegando aos personagens, quando eu ia me envolvendo com a história, a história terminava. Então por isso me decepcionou. Não achei ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Essas histórias têm uma carga emocional muito grande. Eu dei quatro estrelas, pra vocês verem como eu não achei o mangá ruim. Só que me decepcionou porque eu achei que as histórias terminavam sempre que eu ia me apegando. Então me decepcionou um pouco. Agora, em relação ao Dorama. Esse ano, o que me decepcionou um pouco, eu gostei, tá? Já vou deixar bem claro. Eu gostei, adorei a ideia. É um mini drama. Ele tem sete episódios de mais ou menos entre 12 e 15 minutos cada um. Então é um Dorama que passa hiper rápido. É um Dorama coreano. O nome desse Dorama é Nine Seconds Eternal Time. Ela se passa entre dois protagonistas, se encontram em uma loja de fotografias. E lá eles acabam encontrando uma máquina fotográfica que tem uma peculiaridade. Ela é capaz de parar o tempo. Então durante nove segundos, tudo que tá em volta dessa máquina, congela. E a história vai acontecer com esses dois personagens. O personagem principal, ele tem catarata, se não me engano. E uma hora ele vai perder a visão. Então ele gosta muito das fotografias. Ele quer fotografar o mundo, ter essas lembranças enquanto ele ainda pode. Porque uma hora ele vai perder a visão e tá quase chegando a esse ponto. Então a gente vai ver a protagonista tentando ajudá-lo a aproveitar o que ele ainda tem dessa visão. O que me decepcionou nesse Dorama foi o seguinte. A história é linda, é perfeita. Você vai se envolver, você vai se emocionar. Só que eu senti que faltou algo no final. Falta uma explicação em relação ao final. Eu terminei me questionando o que realmente tinha acontecido. Eu recomendo, assistam porque os atores fizeram um ótimo trabalho. A ideia da história é maravilhosa. Certeza que vocês vão gostar e vão se emocionar muito. Agora a última categoria que eu vou falar é a adaptação. A adaptação que eu escolhi foi O Lar das Crianças Peculiares. Pra quem não sabe, esse foi um filme que foi adaptado de um livro que é O Orfanato da Senhorita Peregrini para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. E eu tava com muita expectativa em relação a esse filme. Foi por causa dele que eu quis comprar os livros, que eu quis ler os livros. Porque até então eu achava que os livros eram de terror. Quando eu assisti o trailer, eu achei a ideia da história maravilhosa. O problema é que eu tinha acabado de terminar o primeiro livro da trilogia. Então eu estava com os detalhes muito frescos na minha cabeça. O livro inteiro, apesar de não ser de terror, ele tem uma coisa um pouco mais sombria. E eu não senti isso no filme. Eu achei que eles quiseram fazer uma coisa um pouco mais puxada pro lado infantil. Em vez de fazer uma coisa que relatasse realmente o que foi mostrado no livro. Que era uma coisa mais sombria. E eu senti falta disso. Quero assistir novamente o filme pra ver se agora, depois de um tempo que eu li o primeiro livro, eu consigo aproveitar um pouco mais. Foi um filme que eu esperei o ano inteiro e eu não estava aguentando mais esperar. Então quando foi o lançamento, eu simplesmente pirei e eu me decepcionei. Bom gente, essas foram as minhas decepções do ano de 2016. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dê um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais. Tchau, tchau.